Já estão em greve, se juntaram ao protesto. As reivindicações vão desde o funcionamento de graça do restaurante universitário durante a greve, a melhoria na estrutura física dos prédios. Essa paralisação foi tirada em assembleia na última sexta-feira, é até a próxima quarta-feira, depois de amanhã. O que a gente pretende é pautar a melhoria do ensino público. Hoje há um movimento geral no Brasil, não é só aqui, várias universidades em greve, universidades ocupando a reitoria, na Ludo, por ensino público de qualidade. Estudantes de engenharia ficaram contra o movimento e chegaram a discutir com os manifestantes. Nós estamos contra o movimento porque o certo não é parar as aulas. Esse tipo de movimento, isso é uma manobra. O movimento mesmo tem que ser feito de outra forma. Tem que ser pedido transparência, só que o pessoal está querendo fazer de outro jeito. A assessoria de comunicação da UFIS disse que o reitor se reuniu com representantes do Sindicato dos Trabalhadores, da Associação dos Docentes e do Diretório Central dos Estudantes para tentar atender algumas reivindicações. CRIMINAL CRIMINAL CRIMINAL